Uma soma de esforços para iluminar o Natal dos consumidores de Aracaju. Em parceria, as entidades organizadas do Comércio e a Prefeitura vão garantir a iluminação natalina no Centro Comercial. O Centro de Aracaju vai estar iluminado para receber os festejos de fim de ano. O Comércio, junto com as outras entidades, CDL e a SESI, ratificado pela nossa diretoria, que era necessário nós termos alguma mobilização para que o espírito natalino viesse com mais força. No ano passado, a ausência das cores do Natal trouxe prejuízos. Com a iniciativa de ter um Natal iluminado em Aracaju, a Fê Comércio está com expectativa positiva para as vendas do fim do ano. O Comércio espera pelo menos superar os índices do ano passado e, numa perspectiva bem positiva, chegar a 10% de crescimento. De acordo com o presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, o investimento para esse Natal iluminado chega a R$ 500 mil. O projeto se estende desde a Praça Fausto Cardoso, mediações da Pacatuba, até o outro lado da extensão, que fica a Praça General Valadão, se estendendo ainda um pouco ali na José do Prado Franco, na proximidade da SESI.